Foi comemorado com uma bela cerimônia no tiro de guerra de Castanhal, o Dia do Soldado. Com a participação de autoridades militares e civis, além de escolas e curiosos, o evento teve significativos momentos de patriotismo e serviço à pátria. Os pais de jovens atiradores também participaram. O Dia do Soldado foi motivo de orgulho e gratidão. A gente fica alegre, muito feliz, porque muitos pais hoje estão tristes com o filho envolvido em droga ou em algum outro tipo de problema e o nosso filho no exército e não tem vício. Isso para nós é fundamental. Eu fico muito grata a Deus, porque sem a ajuda de Deus a gente não consegue. Dá vontade de abandonar, dá vontade de desistir, mas jamais nós podemos fazer isso. E nós aprendemos muito também aqui. Vendo eles sendo disciplinados dessa forma, também nos incentiva a ser melhores pais. Para os superiores, a comemoração foi a oportunidade de relembrar um pouco da trajetória no serviço militar. O capitão Paz, responsável pelos batalhões conhecidos como tiro de guerra no Pará e estados vizinhos, contou um pouco de sua memória acerca do interesse nas Forças Armadas. O exército só somou para mim. Eu agradeço muito ao exército brasileiro, onde eu formei amigos com camaradagem realmente verdadeira. O caráter da pessoa é fortificado. Eu formei muitos jovens na instrução, muitos pais de famílias que hoje são civis, que passaram o tempo com o exército. Onde eu encontro, sempre falam a resposta, obrigado pelos ensinamentos. Eu estava desviado, estava na droga. Eu, naquele ensinamento de civismo, de patriotismo, eu fui mudando a minha vida. Hoje eu sou um grande pai de família. Isso é muito bom, isso é orgulho para a gente. O nosso país, a nossa pata, vive, entre aspas, todos os momentos difíceis. Então, sempre tem que ter alguém para reverenciar a grandeza do patriotismo. E o exército faz isso toda vez. A gente cultua as tradições. Isso é muito bonito. Então, hoje é o dia do exército brasileiro, de todo brasileiro, porque o exército é nosso. É do branco, é do preto, é do índio, com todos os credos, com todas as raças. Isso que eu defino o dia do soldado. A comemoração do dia do soldado faz referência à data de nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, nascido em 1803. O renomado oficial foi considerado o patrono do exército brasileiro. Essa comemoração é uma homenagem ao nosso patrono, o Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, mais conhecido como o Duque de Caxias ou o pacificador. Falar um pouquinho do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva não é fácil, até porque a própria história já conta um pouco da vida dele. Mas eu gostaria de fazer algumas observações. Só para conhecimento, o Duque de Caxias, ele permaneceu no serviço ativo durante 59 anos, ou seja, muito mais do que muita gente ainda tem de vida. E o exército brasileiro, ele procura utilizar alguns valores que foram muito constantes na vida do Duque de Caxias, como a lealdade, como o espírito de liderança, como a abnegação dos seus momentos de lazer e os seus momentos de... junto com a sua família, em prol do cumprimento da sua missão, em prol de trabalhar para o Brasil. Então isso aí a gente procura passar para o jovem que está aqui no tiro de guerra prestando serviço militar, comemorar todos esses valores que eu já citei do Duque de Caxias. comemorar o patriotismo, o civismo, que o tiro de guerra é uma escola de civismo e cidadania também. Então esse é o nosso principal objetivo. A Caxias 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 Tchau, tchau.